Música É impossível nós falarmos de beleza e de saúde sem lembrarmos de um exercício É por isso que eu estou aqui na Conturs, academia para mulheres A Conturs proporciona a você uma experiência muito bacana de exercício, diversão E a gente ainda de quebra faz amigos Hoje nós vamos falar direto aqui da Conturs do Pilates Então venha comigo Música E é direto aqui da sala onde acontece o Pilates, as aulas de Pilates Eu estou com a fisioterapeuta e professora de Pilates, Laura Ken E também com a Thay, não é Thay? Me diga uma coisa meninas, quais são os benefícios do Pilates? Os benefícios são vários, são inúmeros Principalmente melhora da postura, melhora do tônus muscular, do equilíbrio, da coordenação motora De toda parte funcional também Além de trabalhar com o peso do corpo e o peso das molas, a resistência das molas que são os aparelhos Ela substitui a musculação em termos de impacto Que faz a regeneração das células ósseas Então é uma boa alternativa também Para quem não gosta de musculação Ou está cansado, quer mudar de método Então ele é um método bem desafiador Porque está sempre colocando mais desafios, mais obstáculos Então o cliente fica sempre se sentindo desafiado E incentivado a superar esses desafios todos Então é muito gratificante trabalhar com Pilates Laura me diz uma coisa E para quem faz Pilates e gosta só do Pilates Sai com a sensação de ter feito um exercício completo para o corpo? Sai, sai É o que mais vem de retorno a isso Sai se sentindo além de relaxados Porque trabalha também Como trabalha a resistência muscular e o alongamento ao mesmo tempo Dificilmente tu sai com dor muscular Mas tu sai com aquela sensação de que tu trabalhou a musculação Se um cansaço bom Exatamente isso E tem algum pré-requisito, Thay, para entrar aqui e se matricular no Pilates? Não, não tem nenhum pré-requisito Até o Pilates ele é muito indicado para pessoas que muitas vezes têm alguma patologia específica Uma escoliose, por exemplo Eu, por exemplo, tenho E o Pilates é super bom para isso Melhora muito a questão da consciência corporal, postura E auxilia também para quem quer fazer o circuito Porque muitas vezes tem algum exercício que a pessoa não consegue fazer no circuito Devido a essa patologia ou a essa dificuldade O Pilates auxilia nessa parte E ela consegue fazer algum exercício que ela não conseguia antes E tem idade, como é que funciona? Ele tem níveis o Pilates, por exemplo, para quem nunca fez de começar devagarzinho ou não? Sim, tem níveis assim, tem níveis iniciante, intermediário e avançado A gente vai evoluindo conforme a condição física Então mesmo que tu nunca tenha feito um exercício na vida Tu pode começar a fazer o Pilates A gente adapta exercícios dos mais fáceis, o grau de dificuldade bem menor E aos poucos a gente vai acrescentando um grau de dificuldade Tá, então vamos convidar todo mundo a vir aqui, não é? Fazer o seu Pilates, fazer o seu circuito Fazer o uso também da clínica estética que existe aqui dentro da Conturs Gente, são mais de mil Conturs no mundo inteiro Mas o Rio Grande do Sul só tem esta, não é? Só tem uma única, Conturs, que fica no coração do bairro Monte Serrat Entre a Pedro Ivo e... Não, a Nilo Peçanha e a Anitta Garibaldi Que daí fica bem fácil É na Pedro Ivo, não é? Qual é o número? 780 780 Abre às 6h30 da manhã, vai até às 9h da noite Então não tem desculpa Porque todo mundo tem uma meia horinha para cuidar de si, não é? É, e nos sábados, das 9h às 13h Dá para vir mesmo para tirar aquele momento para se ir, não é? Cuidar da saúde E qualquer idade, Carmen, assim, não tem uma... Não tem nenhuma restrição Não tem E como são exercícios adaptáveis, não é? Claro Então, assim, não existe uma contraindicação, assim, física para se fazer Pilates Perfeito, gente, que é todo mundo Aqui na Conturs, academia só para mulheres E isso é maravilhoso, não é? Semana que vem a gente volta direto daqui Oi, meu nome é Marilene Eu faço a conta os dias de fevereiro E eu sempre fiz atividade física Porém, eu fazia nas outras academias convencionais Essa aqui é uma academia diferente Em primeiro lugar, porque é só para mulheres E em segundo lugar, porque ela reúne tudo de bom aqui dentro É circuito É Pilates É yoga Nutricionista Massagem Então, assim, eu venho para cá e não tenho mais vontade de sair Tudo que a gente precisa tem aqui dentro Sem contar as profissionais, que são maravilhosas Todos da casa são maravilhosos Todo mundo se conhece pelo nome Então, aqui parece uma academia artesanal E não pretendo mais sair da Conturs Nós vamos levar Legenda por Sônia Ruberti